O programa que apoia, desenvolve e divulga o esporte amador em todo o estado de Alagoas. Olha, e hoje você vai ver, racha dos amigos, um atleta de jiu-jitsu, MTB, um atleta em esporte campeão e uma pequena fera no judô. Tudo isso e muito mais no esporte campeão que está começando agora, não saia daí! Olá, tudo bem? Está no ar mais um esporte campeão. E nós começamos com um treino para o lado diferenciado em MTB, com planilhamento em tudo. Veja! Um desafio diferente em dupla que em Maceió. O ApoBiker é um evento esportivo de mountain bike que terá duas categorias, uma de 30 quilômetros e outra de 50 quilômetros. Homens e mulheres montaram suas estratégias com um mapa em mãos e vão enfrentar um percurso repleto de ladeiras, terreno irregular, contato com a natureza e emoção de conhecer um novo cenário no município alagoano. E para garantir a segurança e integridade física dos atletas, a Crono Saúde esteve presente com uma equipe composta por dois profissionais. Conversamos com um organizador que explicou um pouco sobre o evento. Eu sou praticante de corrida de aventura já há oito anos e uma das modalidades da corrida de aventura, assim como o trekking, que já é bastante difundido aqui em Alagoa, parte da mountain bike com orientação também faz parte. Porém, ela não tem seus eventos isolados, assim como o trekking já tem. Então, é uma forma de tentar também trazer essa modalidade ao público. E mais um desafio vai começar para os atletas de mountain bike, que vão participar deste grande evento que é o Apo Biker. É o momento de curtir, pedalar, fazer uma prova de orientação e, o principal, competir e conhecer um cenário incrível no bairro de Ipioca. Para a experiente atleta de corrida de aventura, Débora Feiden, que já participou de grandes competições, fazer este desafio em dupla feminina será interessante para o retorno às competições. Voltando para o esporte de novo, participando das provas menores. E como eu não navego, estou com a navegadora mais experiente aí. E que também, aí a gente fez essa dupla feminina para poder curtir esse treino, a prova. E para sempre incentivar o esporte, procurar que as mulheres sempre venham participar. E não só as mulheres, mas todas as pessoas. E venham experimentar sempre novas modalidades. E às vezes, ali você se apaixona e ali você fica. Porque eu já sou 20, 22 anos praticando esse esporte de aventura e espero ainda mais muitos e muitos. Outro atleta experiente que está participando do desafio é o Valmir Siqueira. Ele pratica corrida de orientação desde 1989. Natural do município de Tunas, em Rio Grande do Sul, somente quando chegou em Maceió, começou a praticar mountain bike. Eu sempre estive envolvido com outros esportes, orientação pedestre, desde 1989, como eu já citei. E aí quando eu vim para cá, passei a praticar mountain bike também, trekking junto com o pessoal aqui. E a gente sempre se envolve. Isso é um vício que nem correr. Correr uma vez está adrenalina, está sempre atrás dessa adrenalina que é fantástico. E é isso aí. Tem o meu companheiro também, casca grossa aí, que nem eu. Quando é, a gente vai pisar no calcanhar dos meninos aí, se Deus quiser, e concluir a prova. Principalmente é concluir a prova. A gente vai hoje para concluir a prova, né? E é isso. É praticar orientação, praticar navegação, praticar mountain bike e estar no pedal aí com a galera aí. Essa é a ideia de hoje. Iniciante na modalidade mountain bike, a Simone fala do seu primeiro desafio em dupla. Estou ansiosa, porque vai ser a primeira vez, vai ser nos 50KM, junto com meu irmão. É só ansiedade para ver como é que vai ser. Léo, Fábio, parabéns pelo evento muito bem organizado. Na verdade, o treinamento muito forte. Parabéns também à equipe Cronos Saúde, cara, que deu ambulância, deu atendimento médico aí. Valeu, viu? Muito obrigado aí ao pessoal da Cronos. Olha aí o nosso querido Adeilson Martins, o Potó, vai realizar uma... Na verdade, uma grande maratona de bike, cara. Será no dia 27 de maio, a maratona da sofrência. Quer participar? Será 27 sábado. Ô, Risky, bota aí o telefone do Potó. E agora apresentamos para você mais um atleta Team Sport campeão. O nosso querido André Sucuri. O esporte campeão veio só para agregar, né? Está fortalecendo aqui o nosso segmento. Adorei a oportunidade, o Eduardo Canudo disponibilizou para a gente. O Eduardo foi pioneiro no esporte amador. Ele sabe da dificuldade que a gente tem para conseguir viajar e ter essa visibilidade. Então, é que nem eu falo hoje, o esporte campeão é o berço do esporte amador no estado. Então, é uma visibilidade para todo o Brasil. Não só para o estado de Alagoas, mas para o outro Brasil. E agora vai participar do circuito de maratonas aquáticas. E acompanhado com esse patrocinador forte, que é o esporte campeão, com 18 anos de sucesso. Eu acho que veio só para agregar. André, parabéns, viu? Nós temos muita, muita gratidão pelo seu trabalho, pela sua força, pela sua capacidade de superação e admiração por você, viu? Valeu, agora vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já. Não saia daí! E aí